Olá, sejam muito bem-vindos. Realiza-se no próximo domingo a 2ª Gala dos Sonhos. E da mesma forma que aconteceu no ano passado, a família de Sara Carreira vai subir ao palco. Desta vez, segundo anunciou a associação Sara Carreira, Tony vai lançar um tema inédito de Sara ao lado dos filhos. Chama-se Só Tu Me Fazes Bem e foi gravado pela jovem cantora antes de sua morte. No próximo domingo, pai e irmãos vão subir ao palco para o interpretar pela primeira vez. Segundo a agência, a música fala de amor que perpetua cem barreiras que extrapola o tempo e o espaço. Só Tu Me Fazes Bem vai estar disponível em todas as plataformas digitais a partir da próxima sexta-feira, dia 2 de dezembro. Os fundos angariados revertem para a associação Sara Carreira. Para além desta atuação de Tony e dos filhos, estão asseguradas muitas mais. Para além dos familiares, também Marisa, Nininho Vaz Maia, Agir, Toy, Pedro Brunhosa, Evandro ou Calema, passarão pelo palco do Campo Pequeno. A gala vai ser como na primeira missão, conduzida pela anfitriã Fátima Lopes e transmitida em direto e exclusivo pela SIC. Muito obrigada por assistir.